Chega a ser um escárnio com a gente essa notícia. Olha só o que diz o site Aeroim. É um site especializado em aviação, tá? Então o site tá certo, o site tá noticiando a coisa que interessa a ele, né? Mas não deixa de ser um escárnio com nós brasileiros o que tá acontecendo aí com a cultura, com os 10 bilhões pra cultura que tão vindo aí no governo Lula. Essa notícia foi sugerida por Gromaica, Tamão e Limerindo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só a notícia. A notícia é o maior orçamento da cultura este ano incentiva a compra de aviões executivos por artistas, afirma VKN. VKN é uma empresa fabricante especializada na compra e venda de aeronaves. Então é uma vendedora de aeronaves por aí. E ela diz que a retomada dos shows após pandemia, né? E o incremento no orçamento da cultura para este ano já se refletem no aquecimento do mercado de aeronaves para artistas. Ou seja, já tá aquecendo, já tem artista comprando avião porque, né? Sabe que vai ganhar os 10 bilhões lá da Margarete Menezes, né? Que o Lula colocou aqui. O Lula diz que faz um governo para os pobres, é o pai dos pobres e coisa e tal. Mas a principal, o que ele mais deu dinheiro, o que ele mais colocou dinheiro foi na cultura. Que é pra quê? Pra ajudar os amiguinhos esquerdistas dele. Enquanto isso, o pobre vê novela, o artista dele na Globo fala que tem que votar no Lula, o idiota acha que isso é bom pra ele, porque, ah, meu irmão, se o artista fulano de tal falou que votar no Lula é melhor, então eu vou votar no Lula. E aí, o que acontece? O Lula dá dinheiro pro artista, né? Lógico, não vai dar pro pobre. O pobre é um otário só, pô. O idiota é útil, no final das contas, nessa história. Esse é o principal problema dessa coisa toda, porque o que eu falo pra vocês, ninguém tá dizendo que cultura não é algo importante. Eu acho que cultura é extremamente importante. A cultura tem que ser valorizada, né? O problema é quando o governo entra nisso daí. Quando o governo entra nessa história, ele só faz lambança. A cultura que tem que ser valorizada é aquela cultura que é do consumo da população. A população deve gostar da cultura, deve buscar a cultura. Então, naturalmente, o mercado toma conta disso. Bons artistas conseguem fechar shows, não precisam de ajuda de governo, não precisam de nada, eles próprios fazem as coisas e fazem acontecer. Já seria muito bom se os artistas não tivessem ficado em casa na pandemia, né? Já seria uma ajuda enorme pra eles. Sei que tem muito artista de pequeno passando dificuldade. Mas repara, artista pequeno não tá comprando um jatinho. O grande problema dessa dinheirama que tá indo pra cultura no governo Lula é porque isso daqui não vai pra pequeno artista. Bolsonaro tinha colocado na pauta dele lá na Secretaria de Cultura e coisa e tal um direcionamento que dinheiro da Lei Rouanet e de outros incentivos à cultura, né? Ele não pode acabar com aquilo, então tem que continuar dando. Mas ele fazia isso para artistas pequenos, valores menores para artistas pequenos. Aí faz sentido. Por quê? Porque o artista pequeno, de fato, precisa de ajuda do governo. Ele não tem garantia de que ele vai lotar o show dele, não tem garantia de que vai ser um sucesso. ao contrário do que o Lula tá fazendo agora, ele tá criando, na verdade, uma espécie de seguro para artista rico. O artista rico já é rico, ele já é famoso, já é conhecido, agora ele pode fazer uma peça ou pode fazer uma obra qualquer sem precisar para se preocupar com o público. Porque ele vai pegar o dinheiro do governo, se a peça for bem, ele ganha dinheiro, né? Ele paga o governo e ganha dinheiro. Se a peça for mal, paciência, perdeu o dinheiro, o governo foi lá, investiu e não deu em nada. Então, isso é que a crueldade da coisa não apenas é uma dinheirama desnecessária, esses 10 bilhões poderia estar fazendo muito mais diferença em outras áreas mais prioritárias dentro do governo, como, no final das contas, isso vai favorecer os mais ricos. É o contrário do que o PT prega. O PT prega que não tem que favorecer o mais pobre, tem que ajudar o mais pobre, e agora vai dar um monte de dinheiro na mão de um monte de artista que já está bem de vida. E o que o pessoal vai fazer com esse dinheiro? Vai comprar jatinho, pô, lógico aqui, olha só. O modelo preferido dos artistas, segundo a empresa, é o jato Cessna Citation CJ, em especial as variantes CJ1 e CJ2. As aeronaves garantem autonomia para os deslocamentos e conforto para descansar entre apresentações. Outros modelos que fazem a cabeça dos cantores são o jato Hawker 400 e o turbo hélice King Air B200. O preço das aeronaves varia de 2 a 6 milhões de dólares, dependendo do ano de fabricação. Está vendo? É, 6 milhões de dólares, baratinho, pô, dá para um artista comprar fácil. Ainda mais garantido que vai ter 10 bilhões de reais entrando de incentivo à cultura. Olha só, o pessoal vai fazer a festa. A vantagem de se ter uma aeronave própria inclui a certeza de que ela passará por rigorosas inspeções e será de responsabilidade do proprietário à escolha de pilotos e tripulação, o que garante a segurança, o planejamento do voo e o trajeto mais desejável. Além disso, com a agenda intensa, o artista sabe que tem deslocamento à disposição a qualquer momento que precisar. É isso daí, muito bom. Governo Lula, parabéns, ele está incentivando a indústria de jatinhos e dando dinheiro para o milionário. Por que não pensaram nisso antes, vamos dar dinheiro para o milionário? Porque aí incentiva a indústria de jatinhos e por outro lado vai ajudar o pobre, porque o pobre tem que ficar lá lavando o jatinho, tem que ficar varrendo o chão do hangar, ajuda o pobre também. Está vendo que beleza? Como o governo Lula é positivo, é o que eu falo, cara, governo intervindo na economia sempre intervém para pior. Botar dinheiro na cultura vai garantir que vai ter mais distorção na cultura, vai ter show de gente rica que o pessoal não quer ver e vai ter show o pobre que precisava de dinheiro para fazer o show dele e não vai ter. No final das contas, governo intervindo em qualquer coisa, não é só na cultura não, mas na cultura também só acaba atrapalhando. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.